Aprovado em primeiro turno o projeto polêmico que autoriza, entre outras coisas, a Prefeitura de recolher objetos da população em situação de rua de BH que estiverem impedindo a livre circulação nas ruas da cidade. O projeto agora passa pelas comissões e será votado em segundo turno. O texto original prevê a permissão para a Prefeitura retirar pertences de pessoas em situação de rua em casos de obstrução de vias ou calçadas. Além de encaminhar dependentes químicos para comunidades terapêuticas. O texto prevê que pessoas que chegarem na cidade sem terem lugar para dormir sejam encaminhadas de volta para a cidade natal ou outros municípios para procurarem emprego. Além de instituir uma campanha para controle de natalidade neste público. O projeto de lei de autoria de cinco vereadores é encabeçado pelo vereador Braulio Lara, do Partido Novo. As políticas assistenciais que existem não estão dando conta do recado. Isso é um fato. Só que muitas vezes o próprio assistente social, quem está na linha de frente, não tem todas as ferramentas para conseguir dirigenciar o encaminhamento de uma pessoa em situação de rua. criticaram a questão das comunidades terapêuticas. Gente, olha o trabalho magnífico que comunidades terapêuticas fazem para tirar pessoas de dependência química. Então, se em algum momento o caso do morador de rua é dependência química, por que não encaminhar para esse tipo de serviço? Controle de natalidade. A pessoa mora em situação de extrema pobreza. Tem lá dez filhos. Por que o assistente social não pode orientá-lo que ele faça uma vasectomia ou que faça uma ligadura de trompas? Mas não. Polemiza-se tudo. Obviamente ninguém está falando aqui de compulsoriedade. Mas o Estado tem que estar pronto para na hora que esse encaminhamento surge, que a pessoa faça. A bancada de esquerda da Câmara fez duras críticas ao texto e solicitou que cada artigo da lei fosse votado separadamente. Todos foram aprovados, exceto um que previa multa para famílias de pessoas em situação de rua que fossem incapazes de sobreviverem sozinhos. Em uma sessão tumultuada e com o clima tenso entre vereadores e pessoas que assistiam na galeria, depois de quatro horas de reunião, o texto acabou sendo aprovado quase que inteiramente. Um dos opositores, o vereador Pedro Patrus, do PT, explica por que não concorda com o projeto. Olha, é um projeto muito complicado com a política da população em situação de rua na nossa cidade. É um projeto que traz alguns artigos perigosos. Artigos que já estavam vencidos, inclusive, com o Tribunal de Justiça. Por exemplo, a questão do recolhimento de pertences da população em situação de rua. É a vida deles, é o colchão deles, é o cobertor deles, o controle de natalidade. Isso é uma opção de cada um. E outros problemas, como multa para a família, essa parte foi a única que foi rejeitada. Então, a gente queria ter uma discussão mais ampla. O vereador prepara uma modificação para o projeto de lei que vai chegar ao segundo turno. O substitutivo é fruto de uma conversa do autor do movimento entre eles, que tira alguns, principalmente, essa questão dos pertences da totalidade, da comunidade terapêutica. São artigos que a gente tem muita dificuldade, porque isso já é vencido na política. Repórter Edilson Costa.